A CIDADE NO BRASIL 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 Houve muita morte na nossa comunidade Essas pessoas perderam muitos familiares Nós, trabalhadores, perdemos muitos também E acabamos chegando nessa fase da pandemia Com uma vida totalmente diferente Eu falei para muitas pessoas A pandemia não veio para o pobre, ela veio para todo mundo Todo mundo perdeu alguém Talvez você tenha comido assim, para dar e vender Mas talvez você tenha perdido uma quantidade de familiar Que aquele outro próximo lá que passou fome não perdeu Eu disse só que assim, tu perder o teu emprego E ver teus filhos passando fome também é uma perda Porque tu perde o teu emocional Tu perde a tua saúde mental, sabe De saber que aquilo ali aconteceu E tu não tem o que fazer Eu tive pai que praticamente chegou à porta do suicídio Porque era chamado de vagabundo Que não queria trabalhar Quando a empresa já dispensou Quando não tem ninguém para contratar Então assim, ó Os pais olhando assim Um armário vazio Isso é uma coisa que dói para a gente, sabe E aí as pessoas dizem Não, larga de mão Porque é vagabundo Não quer trabalhar Olha aí, está em casa E aí assim, ó Tu praticamente assim Chorar com a pessoa, sabe E tu saber assim Que a pessoa olha para ti e diz assim Eu tenho vontade de sair e me atirar na frente de um carro E não voltar Porque eu nunca vivi uma situação dessa A pandemia, né Ela é um evento assim Que mostra muito as desigualdades no nosso país Ela não, elas não As desigualdades não surgiram agora Mas isso foi E isso ficou de uma forma muito mais explícita Escancarou algumas questões Escancarou algumas questões A gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal, que prega muito o Estado mínimo, mas quando a gente está falando de grandes questões sociais, o Estado não pode se eximir desse enfrentamento, não pode ser eximido de uma gestão de uma crise, que infelizmente a gente viu em vários contextos no Brasil ao longo dos anos e não está sendo diferente agora, em termos de pandemia ou de epidemias. A gente tem um processo de destruição do planeta em curso, porque os vírus estão aí, as bactérias, os vírus, eles estão presentes na nossa vida. Quando isso entra em desequilíbrio é que a gente tem efeitos catastróficos. Então, primeiro, tem a forma como a gente vem lidando com o planeta, esse é um primeiro ponto, porque a gente não está olhando para isso, inclusive está negando o tempo inteiro o que está acontecendo e a gente está vivendo isso no nosso corpo. A gente tem no Brasil um processo de desmatamento, um processo de destruição enorme e aí se culpa exclusivamente o vírus. Mas por que esse vírus chega com essa força? Depois, por que a gente tem variantes desse vírus? Porque tem uma forma da gente viver que precisa ser questionada. Tanto a forma como a gente encara tudo isso, quanto a forma que o Estado responde também. Essa minha tia, ela foi por amor cuidar a criança, né? E pegou em todo mundo e eu acho que não deu nem tempo de pensar quem era culpado, né? Nem deu tempo de pensar porque morreram logo. E foi um transtorno para o meu pai a vida inteira. Ele sofreu a vida inteira com essa epidemia. Tu vê quantos anos faz que aconteceu isso. Desde 1912, aconteceu agora, né? Mas um século depois, né? Eu perdi um primo muito jovem, assim, eu já estava numa angústia muito grande, aí perdi esse primo, assim, foi um baque para a nossa família, sabe? E aí depois passou, assim, passou uns meses, agora semana que vem vai fazer cinco meses que eu perdi o meu pai, meu pai também faleceu. A sogra do meu irmão, que moravam todos juntos, também faleceu. E aí o médico disse que ele ficou com as sequelas da Covid, cardíaca, e ele faleceu na quinta-feira. Dali a sete dias faleceu a sogra do meu irmão, que moravam todos juntos, então... Aí quebrou todo mundo, né? E aí quando passou o Covid, ele ficou com a sequela, aí veio a falecer. Mas foi muito difícil, ainda é muito difícil, assim, sabe? Tem dias que eu penso, sabe? Valeu a pena nem ficar perto, nem, sabe? Sei lá. Perto ou longe, perdi igual. Bem difícil, sabe? Meu pai, ele... Eu deixei de ir lá, deixei de ficar com ele para não... Para não passar para ele, sabe? Eu deixei de abraçar, deixei de beijar, a coisa que a gente fazia, assim, e... Tomara Deus que eu não diga bobagem. Mas eu acho que vai aparecer muita coisa ruim ainda, pestes e coisas. Ou vai melhorar. Ou vai ficar poucos, e aqueles poucos vão melhorar, com certeza. Pouca gente, né? Porque vai morrer muita gente. Então, de repente, melhora. Porque aprender ninguém vai mais aprender a se modificar, então... Todo mundo viu ou viu o que aconteceu nessa pandemia. Não foi para um, não foi para dois, todo mundo viu. Todo mundo, de alguma maneira, sofreu. Todo mundo, de alguma maneira, mudou, sabe? Mas eu acho que o pior é o ser indiferente, sabe? Eu acho que... Porque quem tem um pouco de amor no coração e amor próprio não consegue ser indiferente. Jamais. Sabe? Jamais mesmo. E estamos aí, uma sociedade mais doente, num modo geral, sabe? Eu acho que a gente vai ser dessa pandemia um pouco mais doente. Um pouco mais solidária, assim, mas um pouco mais doente. Porque a gente nunca é preparado para perder ninguém. A gente não é preparado, assim, para deixar de abraçar ninguém, sabe? Isso é uma coisa que fere também. E quem, assim, ó, tem um olhar na empatia pelo outro, não consegue ficar bem sabendo que tem um outro lá que não tem ninguém e tá sozinho. Isso dói na gente, sabe? Isso dói mesmo. E a gente leva a vida, né? Porque é o que a gente pode. Então, vamos lá. Amém. 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 Amém.